Backstreet Boys E as mulheres continuam se rasgando Os Backstreet Boys chegaram no Brasil com dois dias de antecedência Eu passei em um passeio, passeando no oceano E os fãs estiverem ao redor E os fãs estiverem com os fãs Estava estiverem com os fãs Estava estiverem com o Brasil Para descobrir se Kevin, Nick, Brian, AJ e Harry D Seriam bons brasileiros, eu propus algumas situações Para você ser um bom brasileiro, você tem que escolher o lugar que você gostaria de morar Então eu mostrei 5 situações para os 5 Backstreet Boys Uma cena de São Paulo, do Rio, de Brasília, de Salvador e da Floresta Amazônica para ver Em qual desses lugares eles prefeririam morar Eu vou estar aqui 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 com a música 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 Eu vou estar aqui com a música Eu vou estar aqui com a música Como você está? Rio AJ São Paulo São Paulo também Sim Ok Muito bem Então se eles vierem morar no Brasil com tanta mulher Com tantas referências Eu cheguei para eles e falei assim Vamos construir a Brasileira Ideal Então essa é uma operação que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que escolher a Brasileira 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 Para conferir se os Backstreet Boys não faltaram às aulas de Geografia Eu dei uma apinha e falei Aonde estamos? Ah, meu Deus? Você me deu Você tem a gravidade com a Brasileira Você tem a gravidade com o Marcos Não Não É Eu tenho a gravidade É Não É é a idade e aí e aí o que que eu quero fazer algumas perguntas são muito óbvias mas para os 26 se naturalizar em brasileiros eles tinham que saber no mínimo qual é a capital do brasil O que você quer dizer? Brasilia? Be good! Brasilia! Brasilia! Ok! Eu quero saber a nossa criatura! O nome do Jardim? Ria! 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 Riales! 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 Isso é o mais difícil! A cor do nosso flag! Riales! 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 Ok! Onde você está? Você está pronto? Ok! Você está passando o stand! Você está bem! Riales! Tudo bem que os Backstreet Boys sabem rebolar, dançar, os ritmos deles lá dos Estados Unidos. Agora, para virar brasileiro, tem que saber sambar. Portanto, um tempero da mocidade independente de Padre Miguel. Os caras rebolaram, hein? Acaba como você estávamos! Nadal também! Who won! Que todas as pessoas v Profes? Como eu quero viver a birlikte então? Como nós ficarmos! Riales! Riales! Diga! Riales! Vag hung��니, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL